Equilíbrio também no clássico Fla-Flu, mas só no primeiro tempo. Os amigos levaram a torta. Tá chegando, tá chegando. Tá chegando. Acenderam as velinhas. Diga a boca, tá chegando. O jogo já vai começar. Até que o aniversariante da quinta passada... Calma que ele virá. Deu um bolo neles. O passe de Felipe pra Jean, aos 41 minutos do primeiro tempo, deixou claro... Que ainda não era hora de comemorar. Mas aos 43 minutos, já tinha uma mãozinha acenando. E com a jogada do Ramon... Romário na grande área, o chute e o gol. E a comemoração no baixinho. Sabe por que tanta euforia? Porque esse foi o primeiro gol de Romário, depois que ele completou 38 anos de vida. E no intervalo, pelo menos, uma fatia Romário foi garantir. Apesar de estar um pouco atrasado, mas vale a festa. Eu só agradeço. A torcida aí merece. Torcida que aos 7 minutos do segundo tempo... Nem queria saber se Fabiano Heller derrubou ou não o Leonardo Moura. Romário já estava virando pra 2 a 1. Sendo chamado de... Sinistro. Mas tinha Tricolor pedindo calma, mandando abrir os olhos. E quando deu as costas... Era Romário, de novo, na medida pra Rodolfo, aos 19 minutos, fazer Fluminense 3 a 1. Contagiando e sacudindo essa cidade. Empolgado, embalado, o Tricolor já grita olé. Doeu no coração de quem faz do Flamengo uma nação. Imediatamente, uma convocação foi feita. Uma decisão foi tomada. Aos 24 minutos do segundo tempo, começa a reação. Felipe, 3 a 2. Aos 25, acaba o fôlego de Romário. Aos 26, o do Fluminense. Quando você perde um jogador desse, o adversário perde um pouco do respeito. E você perde um pouco da confiança. O lateral Roger empata, 3 a 3. E é o escolhido por Felipe, para virar o jogo, aos 30 minutos. Aos 35, Rodolfo é expulso. Vitória. Vitória de emoção. Grande jogo. Pessoal, faz parabéns. Pô, Abelão. Assim, não poderemos exibir o restante da sua comemoração. Mas já valeu, né, Júnior Baiano? Valeu, valeu mesmo, valeu. Valia tudo, até lembrar do ex-time maior rival. Acho que o baixo... Ô, Felipe, respira fundo. Acho que o Fluminense está de parabéns pelo que mostrou. Mostrou que cada um deve sempre seguir o ditado que diz, levanta, sacode-a. Dá a volta por cima. E graças a Deus foi isso que aconteceu. Roger, substituído no primeiro tempo no empate contra o Friburguense. Criticado, vaiado, humilhado. E agora, aplaudido, reverenciado, endeusado, indispensável na vitória por 4x3 no Fla-Flu. Passado já foi. Foi. Um domingo onde 58.865 pessoas pagaram pra ver. Onde teve gente...